Boa tarde pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Osasco Um condomínio inicial Spa Club Home Pessoal, aqui nós temos uma sala bem ampla Temos essa varanda pessoal com uma linda vista privilegiada Uma excelente cozinha pessoal, bem ampla Nós temos área de serviço Primeiro dormitório bem amplo Aqui nós temos uma suíte pessoal O dormitório também é bem amplo Banheiro, um excelente acabamento Box de vidro, perfeito Aqui nós temos o banheiro social pessoal Também com excelente acabamento, box de vidro E é isso aí pessoal Ficou excelente a localização aqui no quilômetro 18 A poucos metros Na estação de trem comandante Sampaio, bem próximo aqui da Vila dos Autonomistas Onde temos várias linhas de ônibus como opções Temos um mini extra aqui de esquina Escola bem próximo Prontos-socorros também bem próximo Localização top pessoal Para mais informações Acesse nosso site Ou a gente vai visita conosco Seremos aguardando Até mais Tchau 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 Tchau